Se liga nesse pedido do cliente, esse hambúrguer é diferente porque ele já começa congelado, então já é diferente dos outros. E eu coloco ele nesse cantinho aqui, não coloco junto com as carnes. E esse era o primeiro pedido, então não tinha usado nada ainda. E agora vocês podem ver na prática que a chapa fica escura porque ferro fundido, quando você leva a altas temperaturas, ele fica escuro, é normal. Aí deve estar mais de 200 graus. Aí eu já pego aquele brioche e bora cortar ele. E corta direito esse pão aí, hein, fi. Olha como que faz. Corta assim, ó, deixa de pezinho e corta reto. E aí ele vai ficar perfeito pra você trabalhar. Daí cortou, é só levar lá pra chapa. O brioche não precisa de manteiga, então leva pra chapa, dá aquela seladinha básica rapidinho. Ali perto do hambúrguer também. E esse hambúrguer é um vegetariano. Eu tenho dois no cardápio, o WEG1 e o WEG2. Acho que eu tava meio sem criatividade quando fiz o nome, né? Aí eu já tirei meu pão e aproveitei pra virar hambúrguer. Aí vira desse jeitão aí e você vê que vai ficar aquela crostinha bonita, ó. Fica um seladinho bem legal. Esse hambúrguer é muito gostoso. E eu já vou explicar do que que ele é feito. Agora vamos pra montagem. Ah, e pra quem fala da luva, eu só peço uma coisa. Pesquisa onde você come. Pede pra conhecer a cozinha. Pede pra ver a equipe trabalhando. E quando você for no fast food, você dá uma olhadinha lá também como que o pessoal monta o seu lanche, tá bom? Depois você volta aqui. E se te incomoda, é só você não assistir, não tem problema. Daí vocês viram ali que a montagem é simples. É alface e tomate. Esse é o WEG 1. E esse hambúrguer aí é de falafel. E ele é feito de grão de bico com especiarias. Vai cominho, salsa, coentro, cebolinha, cebola. E ele na verdade é um bolinho do Oriente Médio. Mas aqui a gente faz hambúrguer. Na verdade eu compro ele pronto, mas é muito gostoso e cheiroso. Aí como esse hambúrguer é vegetariano e não vegano, até porque eu não tenho mais vegano no meu cardápio, ele vai o queijo. Aí colocou o queijo em cima, é só levar lá pro pão. E a montagem é bem simples. Colocou ali. Aí eu vou tirar a espátula. E é só tampar. Desse jeitão aí. Aí conforme eu for colocando o papel, ele vai dar uma pressionada, vai ficar mais arrumadinho. E vai chegar na casa do cliente top. Delicioso. E me diz aí se você gosta de falafel, se você conhece. E se você gosta de hambúrguer vegetariano. Beleza? Valeu, falou, é nóis. Tchau.